Bom dia, meu amorzinho, tudo bem? Hoje eu quis vir aqui o mais natural possível Pra se sentir em casa, tá? Todo mundo aí aqui na minha casa Pra gente bater um papo, conversar Porque hoje é o dia de responder as perguntas de vocês Faz muito tempo que eu não venho com vídeos de perguntas e respostas E aí, eu botei lá no Instagram Que eu queria fazer esse vídeo Porque tem muitas meninas novas aqui no YouTube Pra saber um pouquinho mais de mim Aí eu falei, gente, pode botar aí as perguntinhas de vocês Que eu vou estar respondendo E eu separei, se não me engano Foram 11 perguntas que eu separei, tá? Por que 11? Porque tinha muitas, teve muitas perguntas repetitivas Que eu não sabia a mesma coisa Então assim, eu tentei pegar as mais diferentes Mas a maioria, gente, foi uma pergunta só na vida Bom, se você gosta desse tipo de vídeo de perguntas e respostas Deixa um like aí pra mim, tá? Pra me ajudar aqui no YouTube Pra ele saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo E sempre tá mandando notificações pra vocês, tá ok? E se inscreve no canal, tá? E deixa aqui embaixo também as sugestões De tags, né? Não sei se vocês gostam de tags Eu faço pouco aqui no canal Mas se vocês gostam, bota aqui embaixo que eu faço sim Bom, vamos começar Ah, tá misturado aqui, tá? Perguntas do YouTube, do Instagram e do Facebook Tá na fanpage lá Inclusive os links estão todos aqui embaixo Pra você lá me seguir em tudo Vamos lá A Rayana Costa mandou assim Sully, quantos filhos você tem? Rayana, linda, um beijo Eu tenho duas meninas Tá? Tenho duas meninas Tenho a Emily, que é mais velha E a Ellen A Ellen tem 9 anos E a Emily tem 11 Tá? A Emily vai fazer 12 anos E a Emily vai fazer 10 A Valdete Paulino Beijo, Valdete linda Ela botou assim Você é linda Você é de que igreja? Manda beijos Valdete, obrigada Percebi muitas meninas de carinhosas como essa Se você é linda, se você não é legal Se não sei o que Até de Beyoncé me chamaram no Instagram Ó, eu sou do Ministério do Brás Tá? Eu sou do Ministério do Brás Aqui em São Paulo Só que eu não sou da sede Na sede nós só vamos Porque eu não tenho algum evento muito grande Que daí todas as filiais têm que ir pra sede Aí nós vamos lá Mas é muito difícil ir no Brás sede Porque a igreja que eu vou É bem perto de casa É uma igreja também, assim Grande, legal Tá com bastante atividades Então é bem difícil eu ir Na sede do Brás Tá bom? Na minha igreja do Brás Tá? Brás, brás, brás Vamos lá A Cintia Multimarcas Linda minha amiga Botou assim Que ela gostaria muito Que eu fizesse um vídeo É... Um ao vivo Né? Aqui no YouTube Eu acho que eu nunca fiz Um ao vivo aqui no YouTube Gente, o que vocês acham? Bota aqui nos comentários O meu medo de fazer vídeo ao vivo É que vocês não insistam Então acho que é uma coisa Tudo tem que ser combinado Um horário E tudo mais Então coloca aqui embaixo Se vocês querem que eu faça Qualquer dia Um vídeo ao vivo pra vocês Ou até mesmo uma conversa ao vivo Tá? Bota aqui embaixo Acho que se eu ver que vocês querem realmente Eu gravo pra vocês Aliás, eu faço pra vocês o vídeo ao vivo A Fabi Hansons Fabi, você é irmã do Hansons? Quem lembra do Hansons? Ela botou assim Oi, diva! Como foi? Ai, essa pergunta... Por isso que eu quis gravar esse vídeo cedo Porque eu não tô meia tarde Já que acordou Agora é cedo E eu falei assim Eu vou gravar esse vídeo cedo Porque eu tava meio lesada ainda E eu sei que eu não vou chorar Com algumas perguntas Então, por isso eu resolvi gravar assim Sabe? Tá, a Fabi falou assim Oi, diva! Como foi a sua infância? Foi de boa ou passou o trabalho? Vou até colocar aqui as perguntas E vamos responder essa pergunta Eu acho que eu já falei Contei um pouquinho pra vocês aqui Sobre a minha infância Tem um vídeo aqui gravado, tá? Eu vendo se eu consigo deixar Umas fotos aqui do Dante Eu vou falando Eu acho que eu devo ter umas fotos Se eu sou criança Eu não sei Vou dar uma procurada Se eu não tiver Eu não vou colocar Enfim Não, gente Não foi de boa, não Não foi de boa mesmo Principalmente hoje Eu tenho filhas E eu comparo muito É automático A gente que passa o perrengue Quando a gente é criança A gente tem filho Tudo a gente Quando a gente lembra A gente coloca os nossos filhos E se fosse eles É automático na nossa mente Sabe? Tudo que a gente passa E se fosse eles Sabe? E isso dói demais, cara Isso dói muito Quando a gente coloca Os nossos filhos No nosso lugar Em tudo que a gente já passou na vida E foi assim A minha mãe foi embora de casa Quando eu tinha 5 anos De idade Nós fomos em 5 filhos E 5 irmãos Eu sou a do meio Então antes de mim Tem meus irmãos mais velhos Meu irmão e minha irmã Depois vem eu Depois vem mais duas irmãs Então quando minha mãe foi embora Eu que sou a do meio Tinha 5 anos de idade Então você imagina As minhas outras duas irmãs Que vieram depois de mim Que vieram depois de mim Elas eram tudo bebê Inclusive a minha irmã mais nova A Grace Ela tinha meses Quando minha mãe foi embora de casa E eu lembro exatamente De que minha mãe foi embora E tal Eu lembro até que eu fiquei Meia perdida assim Sabe O que tá acontecendo É muito engraçado Porque eu lembro, gente Eu lembro Tipo isso que é o mais surreal É que eu lembro de tudo Eu tinha 5 aninhos só Então o que acontece Como minha mãe foi embora E todo mundo ficou morando Com meu pai Não foi ninguém Com a minha mãe A gente ficou tudo com meu pai A gente teve que se virar Porque meu pai trabalhava, né Assim Questão de passar fome Essas coisas Sempre teve comida em casa Assim, pelo menos até onde eu lembro Mas a gente tinha que se virar pra fazer Porque meu pai não ficava em casa Meu pai trabalhava A minha mãe já não morava mais com a gente Então Se eu tinha 5 anos Eu lembro que teve uma época Que minha avó foi morar Na nossa casa com a gente Só que eu já estudava Então eu fiquei aí Um bom A gente ficou um bom tempo ali Sozinho ainda, né Foi difícil por isso Porque a gente era muito bebê Muito criança Da minha irmã que fazia tudo Cozinhava, limpava Cuidava das menores E tipo, era muito difícil, gente Sério Hoje eu fico colocando as crianças No meu lugar E falo, mano É uma loucura isso, cara Tipo, eu fritava Fazia fritura Eu mexia A gente mexia com fogo Lavava a louça Lembro que eu subia Em banquinho Pra poder lavar a louça Pra poder fazer comida E tudo era muito perigoso Não é que nem hoje Que tudo é elétrico Que tudo é mais fácil Em relação à cozinha, né Hoje tudo é elétrico Tanto que aqui Eu falei pra vocês no Instagram Que as meninas se viram, né Faz tudo Mas porque tudo aqui é elétrico A gente mal tá usando fogão Porque a gente compra tudo elétrico Justamente por causa delas Eu tenho um grande trauma Na minha vida Que toda vez que eu vou fazer Algum tipo de fritura Que eu não faço mais A gente compra uma panela elétrica De fritura Eu não deixava Eu não queria as crianças na cozinha Eu tirava todo mundo da cozinha E eu ficava sozinha na cozinha Pra fazer fritura Porque eu tenho um trauma Eu nunca fui queimada Mas só de pensar Que tem criança perto Eu fazendo algum tipo de fritura Eu entro num pavor Num desespero Então esse fato Da gente ter ficado sozinha Criança, sabe Eu lembro que muitas vezes A gente ficava esperando A minha mãe voltar A gente ficava na frente de casa A gente morava numa vila militar Então assim Não tinha problema Não tinha perigo O único perigo Do que a gente tinha Era em questão disso, né De cozinha E de bicho no mato Porque tinha muito mato Lá e aparecia cobra Aparecia muito lagato Aparecia muita aranha Nossa, direto apareciam Com as aranhas enormes Perigosas, sabe E tinha bebê em casa E a gente criança Não podia ficar o tempo todo Em cima A gente não sabia Ficar de olho O tempo todo na gracinha No caso Que tinha meses, né Ainda tinha Ela nem andava ainda E ela vivia no mato Então assim, gente São coisas que eu penso Assim, cara Eu coloco as crianças Num lugar Eu tenho vontade de chorar Sério Por isso que eu falei Que tava muito difícil Essas perguntas Porque teve muitas perguntas Aqui meio parecidas Com essas, sabe Mas vencemos Hoje eu acredito Que Deus tinha um plano Na nossa vida Porque eu tenho a plena certeza Que era pra um de nós Que tá morto Hoje em dia Com tantas coisas Que já aconteceu com a gente Já caí de uma árvore Gente, altíssima Já caí da árvore De goiaba Era muito alto Caí lá de cima Quebrei tudo Enfim, várias coisas já aconteceram Se vocês quiserem Que eu faço um vídeo Só disso Contando a minha infância Embora eu acho que tem vídeo Aqui no canal Eu faço pra vocês Um mais detalhado Porque até fugir de casa A gente já fugiu Tudo bebê Tudo criança Então Eu tô dando risada Porque eu tô bem, tá? Se eu era de manhã Eu sou meio alesada Eu sabia que não ia chorar Mas é isso Não foi fácil Foi fácil Depois que minha avó Foi morar em casa Que deu uma amenizada E depois nós fomos morar Com a minha avó Lá na casa dela Vejamos pra Itaquera Pra morar com a minha avó Que eu morava em Guarulhos Antes, né? Quando minha mãe morava Com a gente era em Guarulhos Depois fui pra Itaquera E depois meu pai casou E aí tudo ficou bem Aliás, mais ou menos Mas ficou melhor do que tava Aí a outra pergunta Aline Patrícia Oi Sully Quantos anos você tem? Manda a receita pra manter A juvialidade E esse corpo Juvialidade E esse corpinho Gente, eu recebi Tantas mensagens dessas De quantos anos eu tenho Eu tenho 36 anos Gente Sim, amiga Fiz 36 anos agora Em janeiro Dia 2 de janeiro Fazer aniversário Eu tenho 36 Com essa casa de criança Mas É de É genética A gente tem uma família toda Tem essas casas de criança A gente é tudo miudinho Magrinho Então assim É pura genética Eu não faço nada Eu não malho Eu não como sete Não faço nada disso É genética Aí a Jéssica196 Vejo Jéssica Ela perguntou assim Sully Quando surgiu a ideia De virar youtuber? Gente Há muitos anos atrás Acho que há uns Sete anos atrás Oito anos Não lembro Eu fiz um grupo No facebook Tá Eu não postava diariamente Eu ainda não postava diariamente Pra falar a verdade Um grupo Sully dicas E de lá Que surgiu a ideia Porque depois do grupo Eu montei um blog Eu tinha um blog Também Naquela época Que tava bombando Blog e tudo mais Eu fiz um blog Porque já que eu postava Lá no grupo Falei Eu vou postar no blog Também Vamos ver o que vai dar E eu gostava Foi na época Que eu tive as nenéns Então tava meio Querendo fazer coisas novas Pra sair daquele mundinho De casa e criança pequena Então eu queria fazer Alguma coisa diferente Que eu gostasse Eu montei o blog Aí depois do blog Muitas meninas falavam Sully faz um canal No youtube Faz um canal no youtube E eu ficava meio assim Falava Ai não Acho que não vai dar sério Acho que não leva o jeito Pra isso E muita gente pedia Faz um canal Mostra tudo isso Que você mostra no blog Mostra no canal Que foi quando começou A bombar aqui o youtube Quando começou a aparecer Muitos youtubers E tal As meninas saindo do blog Pra vir também pro youtube Falei Ah eu vou tentar Ai eu mudei pra Penápolis Né Fui morar fora Fui morar no interior E foi lá que eu comecei a gravar Mas foi tudo por conta Do meu grupo E por causa do blog Né Porque daí eu posso trazer Todos os conteúdos Pra cá Falar Tô explicando Mostrando Nesse vídeo Que eu acho também Bem mais prático Bem mais legal Também Mais interessante Kátia Camargo Beijo Kátia Oi Sully Como você mantém A boa forma Fica desse tipo Ah amiga Não faço nada A minha boa forma É lá no McDonald's Porque eu amo McDonald's Amo McDonald's Vocês sabem Vocês que não saem no Instagram Sabe que eu sou a louca Do McDonald's E eu amo pastel também Tudo que é gorduroso Vocês tão vendo né Vai ficar oscilando aqui A luz Porque eu tô de frente Pra janela Então pode ser que fica Fica claro Fica escuro Então é isso gente Não faço nada Não faço academia Não faço dieta Não como saudável A Michelle Souza Me linda Beijo amor Muito minha amiguinha Lá no Instagram Sully quero vídeo Daquela receita Que você fez Daquele pão caseiro Comprei a forma amiga Comprei a forma E vou fazer pra você O pão tá Essa semana eu faço Aí ela também perguntou Assim Qual o meu prato favorito McDonald's né gente McDonald's Eu amo McDonald's Mas assim De comida saudável Eu amo brócolis Sou apaixonado Por legumes e verduras Não sou chegada Carne Não sou Inclusive meu médico Pediu pra eu comer carne Pelo menos duas vezes na semana Mas por mim Eu nem comeria Não é por causa de vegetarianos Não é isso não gente É porque eu não sou chegada mesmo Legumes e verduras Eu sou apaixonada Amo Amo Troco fácil Por carne A Thaís Trindade Linda Minha amiga também Maravilhosa Minha amigas Tem um bebê lindo Ela falou assim Sully Você tem vínculos com a sua mãe Eu te admiro muito Eu também te admiro muito Porque você é muito linda Tenho gente Tenho Assim Eu fui ter um vínculo Com a minha mãe mesmo Depois que ela foi embora de casa Quando eu tinha 15 anos Eu lembro até hoje Que foi quando eu comecei a sair sozinha Pegar metrô Trem Ônibus Sozinha Embora a gente Bebês Crianças Também pegamos ônibus Para ver como a nossa história é longa Mas assim Na adolescência A gente começou a se aproximar mais Eu já tinha aí uns 15 anos Antes disso A gente ia na casa da minha mãe Para a gente poder ficar com ela No final de semana e tal Eu lembro que eu ia A gente ficava lá muitas vezes Mas na maioria das vezes Ela sempre saía Tinha que trabalhar Ou já tinha alguma saída programada Então assim Eu fui conseguir Ir até ela Eu tinha 15 anos de idade E hoje a gente está super bem Normal Ela ama minhas filhas Cuida, me ajuda Quando eu preciso Embora sempre É ela que pede Eu não falo Mãe Tô aqui As crianças Que eu preciso fazer alguma coisa Não gente Eu não faço isso Tudo Eu acho que a obrigação é minha Eu tenho que cuidar Eu tenho que me virar Não deixo as crianças com ninguém Para me virar Se eu preciso deixar Eu prefiro pagar Sabe Tipo Se eu precisar muito Pedir Se eu vou falar com as crianças Para mim Eu prefiro pagar Ou alguém que eu sei Que não iria se importar Mas isso é muito raro Mas acho que as crianças Já estão grandes Elas já ficam em casa Se eu preciso ir no mercado Alguma coisa Elas já nem querem ir mais Para falar a verdade Não querem sair mais comigo Mas a minha mãe Sempre pede Para falar com as crianças Então A gente tem um vínculo muito bom Eu morei com ela há um tempo Quando eu engravidei da Emila Eu morei com a minha mãe Um ano mais ou menos Então assim A gente tem sim Um vínculo bom A gente conversa assim Normal Eu não fico remoendo Nada que aconteceu no passado Gente Porque é passado Então eu não fico remoendo aquilo Óbvio que a gente não esquece A gente não esquece Quando a gente passa Por uma coisa muito assim Principalmente quando a gente é criança Que fica aquela coisa Na nossa cabeça Aquele trauma A gente não esquece Mas assim Eu relevo de boa Sabe Fico pensando nisso 24 horas Passou Todo mundo bem Hoje Para mim A Erika Maia Muito linda Ela sempre comenta aqui Nos vídeos no Youtube Obrigada Erika Viu Pelo seu carinho Porque ela é muito carinhosa Comigo Gente Ela colocou Mas em questão Mas em questão da casa Das crianças É tudo programado Mesmo Entendeu Principalmente Para eu gravar Eu sempre gravo Todos os dias da semana Num dia só Entendeu Para eu poder Me organizar depois Com a casa Com tudo isso que ela falou Entendeu Então assim O que mais pega Realmente São os meus trabalhos Porque eu não faço Não vivo só de Youtube Eu tenho meu trabalho também Mas assim Eu acho que tudo Com um cronograma Você se organizando direitinho Eu coloco no papel Eu tenho uma lista Com a minha rotina Daquele dia O que eu vou fazer O que eu não vou fazer O que eu preciso fazer Mais urgente Então assim É questão de se programar Que dá tudo certo Tá O trabalho que mais toma O meu tempo é isso daqui É Youtube Para te falar a verdade Porque eu tenho Tudo sozinha Eu faço tudo sozinha Gravo, edito, capa Então assim Essas coisas demoram muito Então eu tenho que me programar Primeiro aqui Para deixar vocês na mão E o resto é mais fácil Tá Mas dá Dá para dar conta Tá Porque daí a gente se para direitinho Se organizar direitinho Eu vou fazer tudo Aí a flor cheirosa Essa é a última pergunta Tá Flor cheirosa Súlio Você está casada Ou solteira Pretende ter mais filhos Gente Eu sou casada E não Não pretendo ter mais filhos Não é porque eu não quero É porque eu não posso mais Tá Somos operados Então eu não posso ter mais filhos Embora Eu teria sim Fácil Mais um filho agora Agora as crianças já estão grandes A Leisinha tem 10 anos A Emilia tem 12 Então eu teria sim Mais um filho Mas como não dá mais para ter Que é uma outra história Bem complicada O porquê Que o meu marido operou Tá Se vocês quiserem Eu também conto para vocês Mas é basicamente Isso gente Ele achou que estava bom Ele não né A mãe dele Achou que estava bom Dois filhos E resolveu operar É Então assim Eu teria outro filho sim Teria se eu pudesse Eu posso né Que eu não posso Dar um Z na verdade Mas tá bom Tá bom São as duas meninas A gente é super feliz Eu sou muito feliz Com as crianças Então eu acho que eu tivesse Uma necessidade tão grande De ter mais um filho Eu dar um Z E aí Então foram as perguntas Da vida Para as perguntas Falei se vocês gostaram Das respostas E se vocês quiserem Um parte 2 Já coloca aqui embaixo As perguntas Que eu já começo A anotar tudo E já me programo Para um parte 2 De perguntas e respostas Tá bom Se gostou Não esquece de avaliar Deixando um like Bem bonito Bem seroso Bem amigo E se inscreve aqui No canal né Se inscreve aqui Para você poder assistir Os próximos Se tiver os próximos Tá Um beijo Um coração lindo Olha lá no meu Instagram Olha lá Olha no Instagram Para a gente conversar mais Tá bom Um beijo A gente se vê no próximo vídeo A gente se encontra aqui amanhã Amanhã segunda-feira Se vemos aqui Beijo até lá